Uma verdadeira tragédia, inexplicável e injustificável. Essas meninas encontraram a face da maldade no rosto de quem deveria ser a fonte de luz, de proteção, de carinho, de amor. Agora nós vamos refazer os possíveis passos de Ramon, o genitor das duas meninas, Mirielle, de oito anos, e Cecília, de apenas quatro aninhos de idade. Essa história é muito triste. E todo o desfecho trágico teria começado aqui nesta região. Nós estamos no residencial Fonte das Águas, aqui na saída Prainhumas. Logo ali depois da represa está a GO 070. Do lado de lá, o Primavera, região noroeste. Do lado de cá, o Fonte das Águas. Já quase chegando em Goianira, na região do Triunfo. De lá está a região de Trindade, do Palmares, do São Bernardo. Enfim, é um setor novo. O Ramon, 30 anos, motorista por aplicativo. Ele rodava num Volkswagen Up, ela num HB20. De coisa de um mês pra cá, o casamento praticamente ficou insustentável. Segundo relatos de familiares de Ramon, ele desconfiava que ela estaria o traindo. E aí, nesse combinado deles, seria coisa de um mês. Não, olha, um mês pra gente ver se dá pra seguir esse casamento. Senão a gente acaba com tudo. E aí, ele inclusive teria começado a fazer coisas ali pra ver se restaurava o casamento. Mas, na desconfiança dele, ele teria colocado um aparelho de GPS no carro e deixado lá. Ontem, segunda-feira, uma das meninas teria passado mal na escola. Coisa normal. O pessoal do colégio teria ligado para a mãe para buscar a criança. O pessoal lá da escola não conseguia falar com ela. Logo, ligaram para o segundo contato, ligaram para o pai. Foi aí que Ramon atendeu o telefone e pensou, ora, se a Daiane não atende, onde ela pode estar? Foi aí que veio a ideia na cabeça dele, segundo relatos, inclusive, da família, de ligar o GPS. E aí, a localização deu exatamente aqui. Próximo a essa região de mata, no residencial Fonte das Águas. Ramon teria chegado aqui e encontrado a esposa com um suposto amante. Os dois estariam se encontrando dentro do carro, nessa região aqui de pouco movimento. É uma região de mata, é uma rua com muitos lotes badios, poucas casas. E aí, ele teria encontrado os dois. Tomado pela fúria, a discussão, a briga, as agressões teriam se iniciado. O suposto amante montou na motinha e, ó, montou na motocicleta e deu no pé. Deixando para trás a destruição no casamento dessas pessoas, que inclusive só estava começando. Toda a tragédia naquele momento só estava começando. Ramon teria quebrado a chave do próprio carro, pegado a chave do carro, o HB-20, entrado nele e saído daqui. Foi aí que ela conseguiu acionar a polícia. Mas já era tarde. Ramon já havia buscado as duas meninas lá no Jardim Curitiba. Para onde a gente vai agora. Lá do residencial Fonte das Águas, o Ramon teria rodado por 11 quilômetros até chegar aqui ao Cimei, alegria de aprender. Ele já teria buscado a Mirielle, de 8 anos, e aqui ele veio buscar a Cecília, filha dele, da Diane, de apenas 4 anos. Inclusive o pessoal colocou aqui o local. O pessoal está em luto, tem aqui a nota de falecimento, tem aqui o nome da Cecília, aqui outra foto dela. Olha só, Douglas Felipe vai mostrar para vocês. Ela aqui numa atividade do Cimei. E aí ele vem aqui, aquela câmera de segurança ali registrou a imagem dele. Ele chama aqui no interfone. Claro, o pai veio buscar. Ela é liberada. E aí, diante disso, já com as duas no carro, ele segue, toma caminho desconhecido. Durante o caminho, ele liga para a família. Ali, ele já havia indicado o que ele iria fazer. O pai, desde que eu estou te confiando, acho que ela merece a sua filha que ela tem, ela nunca deu o coragem, ela nunca parou de trabalhar. Eu sou para ela e ela nunca fez nada para mim. Já decidido a matar as próprias filhas, Ramon deslocou por 26 quilômetros. saindo do Jardim Curitiba, região noroeste da capital, até essa região aqui rural, no município de Santo Antônio de Goiás. Por aqui, uma estrada bem isolada. Ele veio com o carro até esse local. O veículo já foi retirado daqui. As marcas aqui das cinzas ainda estão na pista. Ramon, na maldade, na crueldade, depois de ter destruído o psicológico das meninas, já ameaçando, já falando para elas o que ele, genitor, não pode ser chamado de pai. O pai não faz isso. Ele avisou, ele ameaçou, ele disse para elas a todo momento o que ele faria com as próprias filhas. armado com uma faca, ali também com gasolina. Ele tirou a vida das meninas aqui e aqui mesmo. Antes das seis e meia da tarde, ele ateia fogo ao carro. Para fugir, ele retirou os próprios tênis do pé e jogou para lá. Até talvez para despistar a polícia, ele que já estava planejando tudo. E aí, ele sai, deixa o carro em chamas e vai embora. E por muito pouco, ele não é encontrado. Porque uma pessoa que passava aqui, pela região, foi quem viu, por volta das seis e meia da tarde, o carro em chamas. E quando ele chega próximo, ele vê que uma das menininhas estava do lado de fora, a outra do lado de dentro. A polícia é acionada e a tragédia confirmada. Quando eu cheguei ali no Matabu, eu vi o clarão. Cheguei e vi o carro, achei que alguém tinha abandonado esse carro, que era motivo de algum furto. Quando eu voltei, para até apagar o fogo aqui, para não pegar no pasto, que eu vi o corpo da menina aqui nesse local, a criança de oito. Comuniquei à polícia militar, a polícia militar chegou no local. Chegando no local, eles perceberam a outra criança no banco de trás ali. E aqui, a gente tem aqui desde 1984, nunca teve nada. O acesso aqui solta bem aqui. Região calma, né? Aconteceu uma tragédia dessa aqui, logo aqui na nossa propriedade.